Hey, cê tá pensando o que é? Hey, não sou criança, já sei Como se faz um neném? Como você chorar de amor por um alguém? Hey, não falta de usar ninguém, eu vou fazer minha lei Você não sabe, eu já dei mil chances pra você saber quem sou também Acha que sou garotinha, mas eu não caio em armadilha, não Esse jogo eu sei de cor e vou ganhar Hey, você tá pensando o que é? Hey, não sou criança, já sei Como se faz um neném? Como você chorar de amor por um alguém? Hey, não falta de usar ninguém, eu vou fazer minha lei Você não sabe, eu já dei mil chances pra você saber quem sou também E acha que me engana, passe o mais Eu não caio nessa fia, não Minha fila anda e a sua vez passou Hey, seu tá pensando o que é? Hey, não sou criança, já sei Como se faz um nenorinho Ei, ei, meu papai diz a ninguém Eu vou fazer minha lei Mas você não sabe, eu já sei mil chances Pra você saber quem sou também Acha que sou garotinha, mas Eu não caio minha armadilha, não Esse jogo eu sei de fora e vou ganhar Legenda por Sônia Ruberti